E ai soberanos, isso mesmo meus amigos e inimigos. Eu cheguei nessa porra. Mais atrasado do que Santi está atravessando a rua segurando minha bengala. Pra narrar essa derrota lamentável do São Paulo no Campeonato Brasileiro de Peliculosidade. Os automóveis tiveram que pagar muito caro por causa desse jogo bosta. Tudo bem que entramos com a cabeça na Copa do Brasil. Mas isso não é justificativa pra conseguir a proeza de perder pra um time que sequer consegue ganhar do Deportivo Tátira. Fantástico! 1xbet. Obtenha bônus com código promocional e seja soberano nos palpites. Mas enfim, diretamente do asilo. O São Paulo entrou em campo para enfrentar o criador do menino Palmares. Isso mesmo, o Santos time da piada. O Santos time do meu vô. Em campo tínhamos 5 mundiais. E 12 gols do Barcelona. E o São Paulo tinha apenas uma missão que era não fazer a gente passar raiva. A qual os jogadores falharam miseravelmente. Parabéns! Mas enfim, eu só me importo mesmo são com os 3 pontos. Porque em relação ao jogo sabe quem liga. Isso mesmo, ninguém liga. O que de fato importa é eliminar a mulambada novamente da Copa do Brasil. Já lançou sua camisa zica dos bailão que o Arbolenda frequenta? Isso mesmo, aqui no Soberanos Importes você encontra a camisa de todos os times do mundo para praticar o mal. Com a melhor qualidade do mercado. E o preço mais baixo também. Sem falar que o frete é grátis para todo o Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Garanta logo a sua camisa zica para ir pros bailão. Assim você também evita que eu queime seu automóvel e sequestre sua família. Então corre lá e me chama no zap para garantir a sua. Que lá eu vou te fazer aquele desconto maroto. Link na descrição. Tudo que importa é chegar na grande final. E é justamente o que eu espero que aconteça. Caso contrário. O fogo vai cantar. É poucas ideias e muita coletividade na quebrada. E basicamente é isso. E vamos ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau.